Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Aqui é o Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, criador do treinamento Metamorfose e do curso EFT, a cura na ponta dos dedos. Bom, como eu te prometi no último vídeo, nesse vídeo eu vim te trazer uma técnica simples, porém muito poderosa, que é um aprendizado da psicologia positiva, que é o exercício das três bênçãos diária, ok? Esse exercício realmente pode criar um hábito muito saudável dentro de você, ok? E te ajudar a construir aquelas cadeias neuronais positivas, se conectando cada vez mais ao que é bom e positivo na sua vida. Como você viu no último vídeo, você entendeu completamente por que é muito mais fácil nós nos conectarmos à parte negativa, às coisas negativas, às emoções negativas, do que ao positivo. Porque, na verdade, como você viu lá, nós já viemos pré-circuitados para focar no negativo e, honestamente, isto tem a ver com sobrevivência. Mas chegou esse ponto na nossa vida que queremos nos desenvolver, queremos cocriar coisas mais saudáveis para a nossa vida. Então, se faz necessário treinarmos o nosso cérebro, ok? Através da neuroplasticidade, que é esse fenômeno que o cérebro pode se moldar, criando novas conexões neuronais, para se focar em coisas mais positivas, porque isso vai te trazer mais saúde, vai te trazer um foco, uma perspectiva, uma conexão melhor com a vida, com as pessoas, com os seus sonhos, enfim, muitos benefícios. Antes de eu te ensinar esse exercício, eu preciso te falar sobre uma coisa muito importante para que você entenda esse contexto e por que esse exercício que eu vou te ensinar é tão poderoso. Bom, existe um exame médico chamado colonoscopia, né? Talvez você conheça, talvez você já tenha feito ou conheça alguém que já tenha feito. E realmente é um exame muito desagradável e muito dolorido, ok? Então, algo é introduzido no ânus da pessoa, enfim, para coletar algumas coisas lá. É um exame muito desconfortável. Então, eles fizeram uma pesquisa classificando o nível de desconforto das pessoas que eram submetidas a esse exame de colonoscopia. E realmente o desconforto estava num grau aí muito elevado das pessoas. E então, eles começaram a modificar um pouco como se fazia esse exame, ok? E é algo muito curioso e que diminuía o desconforto percebido pelas pessoas. Então, era assim. Durante a colonoscopia, ao tirar aquilo que era introduzido lá no ânus, se deixava um pouco mais. Ou seja, não puxava para não machucar, mas ficava lá por um tempo mais prolongado, ok? E ia atirando aos pouquinhos. Então, as pessoas começavam a relatar que o desconforto, ou seja, que elas percebiam, eram muito menor. O exame deixou de ser algo tão desconfortável para fazer. Realmente, existe um princípio sendo aplicado aqui. O mais importante da experiência, como ela vai ficar armazenada dentro de você, é como ela termina, não é como ela começa. Você, de repente, tenha tido um relacionamento que começou de uma forma maravilhosa, vocês estavam apaixonados e, de repente, tudo terminou daquela maneira. E a única parte que você se lembra, talvez, isso acontece com a maioria das pessoas, é aquela parte que machuca, a parte ruim, a parte final. Então, eu estava lá com aquele meu amigo numa festa e nós estávamos nos divertindo muito. A festa realmente estava muito bacana. Era um casamento de um grande amigo. E, no final, aquela camisa branca do meu amigo havia caído vinho e já era lá pelas 4 horas da manhã. E ele realmente ficou muito emburrado, muito chateado e verbalizou. A festa acabou para mim. Que porcaria de festa, né? Porque, além dele manchar uma camisa que ele tinha acabado de comprar, ele realmente ficou muito chateado. Mas, nisso, ele deixou de perceber tudo o que havia acontecido de positivo até ali. do que havia sido bom, o que ele havia desfrutado. Porque ele dançou, ele conversou, ele se divertiu, ele comeu bem. Enfim, mas ficou marcado por aquela experiência. Então, basicamente, como termina é o que realmente fica marcado. Porque uma experiência pode começar mais ou menos ou começar ruim. Mas, se ela terminar bem, é, geralmente, o sentimento, a impressão que vai ficar guardada dentro de você. Então, o grande ponto não é como as coisas se iniciam, mas sim como elas terminam. Então, é baseado nisso que a psicologia positiva desenvolveu esta prática das 3 bênçãos diárias. Realmente, é um exercício muito simples que eu vou ensinar para você. E se trata de como você termina o seu dia. Para que você termine o seu dia, por mais conturbado que ele tenha sido, você termine de uma forma boa, de uma forma tranquila, de uma forma positiva o seu dia. Pois é assim que isso vai ficar mais armazenado dentro de você. Ok? Então, realmente, existem muitas bases científicas para esse exercício simples que eu vou passar para você. E eu também preciso te falar que um grande percentual de pessoas depressivas que realmente aderiram, né? Porque fizeram muitos experimentos a este exercício simples, começaram a melhorar muito. Mas é claro que houve engajamento no exercício e um entendimento que realmente era fundamental se engajar nesse exercício. Então, consiste no seguinte, eis o exercício. Todos os dias, à noite, então você vai comprar um caderno novo, ok? Algo novo sempre traz uma energia nova, é realmente muito bom. Então, você compra um caderno novo e vai ser o seu caderno das suas listas de bênção do final do dia. Então, você vai listar nesse caderno pelo menos três coisas que deram certo no seu dia. Então, a gente precisa entender o seguinte. Na verdade, você não precisa entender nada. Mas você precisa entender, se você quiser realmente construir caminhos neuronais positivos dentro de você, que algo bom que aconteceu no seu dia não é algo extraordinário. Não precisa ser uma coisa muito grande. Mas qualquer coisa que tenha dado certo, inclusive e até principalmente coisas simples como escovar os dentes. Deu certo você escovar o dente? Então, foi uma experiência que deu certo. Você almoçar, você chegar até o seu trabalho, você vestir a sua roupa, você passear com o seu cachorro, por exemplo. O que eu quero dizer é, claro que se outras coisas positivas aconteceram no seu dia, boas, você vai usá-las no seu exercício listando essas bênçãos, tá? E eu vou te ensinar como você vai fazer isso especificamente. Mas, inclusive, coisas pequenas. Então, são pelo menos três bênçãos que você vai escrever, listar no seu caderno da seguinte forma. Eu sou grato por... E aí você vai escrever aquilo que deu certo. Uma coisa, né? Então, assim, mesmo que seu dia, você tenha percebido ele como péssimo, porque aquilo talvez que você queria que acontecesse, não aconteceu ou você foi surpreendido por uma situação inesperada, você vai se focar no que deu certo no seu dia. Então, você vai se focar no que deu certo, ainda que seja uma coisa pequena, como ter chegado até o trabalho, como ter se vestido, como ter abrido os olhos, como ter tomado café da manhã, por exemplo. E você vai... Eu sou grato por, por exemplo, ter tomado o meu café da manhã. E aí você vai escrever porquê que você é grato. E aí você vai dar os motivos do porquê você é grato a isso. Ok? Então, você vai escrever eu sou grato por, o porquê você é grato e como você se sente por isso ter dado certo. E porquê que a gente faz isso? Porque quando você escreve o porquê que você é grato e como você se sente, isso tem o intuito de ampliar a sensação de gratidão. Cientificamente, nós sabemos que a gratidão, ela libera neuro-hormônios, neurotransmissores muito importantes do bem, benéficos para a sua saúde, que combatem, que inibem, que podem anular a bioquímica do estresse, como cortisol, adrenalina, noradrenalina, que reforçam aqueles padrões negativos, que na verdade coexistem com aqueles padrões negativos que a gente falou no último vídeo. Então, realmente, você precisa ampliar a sensação de gratidão. Não pode ser algo mecânico, mas talvez no começo seja, até você pegar a prática, tá? Mas eu vou te dar algumas dicas aqui para facilitar para você. Se foque nessa região do seu corpo, na região do coração, do peito, ok? E isso facilita se conectar ao motivo de gratidão também, tá? Você respirar algumas vezes antes de fazer o exercício, fazer uma meditação antes, é muito benéfico, tá bom? Então, nisso, você vai ajudar o seu sistema. Então, você listou o primeiro motivo de gratidão, você vai listar o segundo e fazer a mesma coisa, e o terceiro, pelo menos, você pode ter uma lista até de 10 ou mais motivos de gratidão. A psicologia estudou muito hábitos de pessoas felizes, né? O que eles faziam para ser felizes? E pessoas mais gratas são mais felizes. Então, ser grato é um hábito de pessoas felizes. Então, realmente, é algo muito importante que você vai começar a se habituar aí dentro de você, tá ok? Então, você vai fazer desse jeito que eu falei. Você vai listar o motivo de gratidão, o porquê, e como você se sente, pelo menos, três coisas. E algumas coisas podem começar a acontecer durante esse exercício, e realmente é muito importante que você tenha consciência do que está acontecendo com você. Algumas pessoas, realmente, podem se tornar muito difícil o ato de ser grato, porque aconteceu algo que ela não esperava durante o dia, algo que saiu dos planos, ou seja, não foi o planejado, e ela não conseguiu fazer o que ela tinha planejado, ou uma surpresa, ou realmente uma frustração por não ter conseguido aquilo que ela esperava, ou que ela estava planejando, ok? Então, se você não consegue se conectar a isso, e se foca muito, né? Ah, eu planejei, não deu certo, ou eu não consigo ser grato por nada, então aqui tem um grande problema. As suas lentes para o mundo estão focadas na escassez, né? Existe muita prática do foco negativo, e realmente você precisa fazer algo para começar a mudar isso, né? Porque eu tenho um exercício também, em um vídeo na internet, que é mude seu estado de ânimo em apenas 15 minutos. É um exercício também que eu elaborei, misturando conceitos da psicologia positiva e outras coisinhas, e é um exercício fantástico, que tem o intuito de fazer você se conectar com emoções positivas, não com pensamentos positivos. Porque o intuito disso é você se conectar com emoções positivas, tá? Muito diferente de um pensamento positivo. Porque para criar essas cadeias, a emoção tem muito mais força do que apenas um pensamento, tá? Então tem aquela pessoa lá, assim, o vídeo consiste mais ou menos no seguinte, né? O que você se orgulha na sua vida? É uma pergunta que eu faço e para você escrever. E a pessoa diz, eu não me orgulho de nada. Então realmente o foco dela em relação às coisas da vida, a ela mesma, está completamente distorcido. É impossível alguém que não se orgulhe de nada em si, a não ser que as expectativas que ele espere de si sejam gigantescas, ok? Porque sempre existe algo em você do qual você possa se orgulhar, né? Mas às vezes a pessoa está muito presa em traumas, enfim, uma percepção muito equivocada e ela realmente vai precisar de ajuda aí terapêutica para conseguir expandir a mente dela, a visão dela em relação ao mundo. Mas voltando, Então, não importa se é pequeno ou se é grande o que aconteceu, o que deu certo, que você é grato. Porque pode ser um evento pequeno e você pode listar várias coisinhas que deram certo. Então, uma coisa que facilita muito você conseguir ser grato é você se imaginar sem tal coisa. Porque assim, nós respiramos, nós ouvimos, nós vemos, né? Para você estar vendo esse vídeo, você tem internet na sua casa, você tem, pelo menos, talvez um celular, você está conseguindo ver esse vídeo, então você está recebendo essas informações, então tem muita coisa só aqui para você ser grato. Então, imaginar que você não tenha algo é muito mais fácil de você ser grato. Porque, por exemplo, imagina se você não ouvisse, como seria? Então você pode passar a agradecer a sua audição, por exemplo. Se você não enxergasse, como seria? Então, fica muito mais fácil de você agradecer a sua visão. E assim por diante. Então, você precisa listar pelo menos três motivos de gratidão, por que você é grato e como você se sente, de coisas que deram certo ao longo do seu dia. Então, como lá no exemplo da colonoscopia, é como termina que realmente importa. Então, ir dormir com essa sensação, com essa produção bioquímica saudável, ok? Realmente vai ajudar a estruturar muitas cadeias neuronais positivas para o sucesso dentro da sua vida. Realmente é muito benéfico fazer isso. E talvez no início não seja tão fácil, mas lembre-se que muitas pessoas que estavam apresentando sintomas de depressão profunda, foi proposto a elas somente esse exercício, ok? E elas realmente se engajaram e entenderam o propósito disso e começaram a melhorar muito rapidamente, tá? E não vai adiantar se você fizer um dia só, fizer três vezes por semana. Tem que ser um hábito diário, todos os dias e pelo menos três bênçãos você vai listar. Você vai começar a perceber quantas coisas você não percebe, você só se focava no que não dava certo. Então agora você vai começar a ensinar o seu cérebro a se focar no que dá certo aí dentro. Uma outra dica para você complementar esse exercício, você pode fazer rodadas de EFT antes para acalmar o seu sistema e ser mais fácil se conectar à gratidão. Você vai talvez fazer uma meditação percebendo a sua respiração, você pode fazer uma meditação guiada antes de listar os seus motivos de gratidão, ok? Só lembrando que você pode ir na minha loja virtual e lá tem várias meditações guiadas, transes hipnóticos, um curso express de auto-hipnose que são todas ferramentas para você aprender a gerenciar os seus pensamentos e as suas emoções, não é pílula mágica, lembra no último vídeo como eu expliquei detalhadamente isso para você, mas isso possibilita um estado de estruturas específicas do seu cérebro a começarem a criar caminhos positivos para você se conectar ao que é positivo e você vai entender que a felicidade é muito mais fácil de atingir do que você imagina porque a felicidade não é uma Ferrari, não é uma casa com piscina, isso te traz uma felicidade momentânea e passageira, ok? As pesquisas aí já fizeram e duram no máximo sete semanas, é uma alegria de curto prazo, realmente não é é uma felicidade autêntica que você cria todos os dias porque a felicidade é como você percebe o mundo e as situações e claro que se você percebe diferente, você vibra diferente e você atrai mais situações para você se tornar mais grato, mais feliz, enfim, é uma bola de neve para os dois lados, tá? Então eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link da minha loja virtual caso você queira recursos a mais para te ajudarem a fazer esse exercício tá bom? E também eu tenho um curso que eu desenvolvi que é Gerenciando o Estresse e a Ansiedade lá eu tenho muitos exercícios com a técnica da EFT da Psicologia Positiva eu te ensino passo a passo a gerenciar a ansiedade tem ritual de abertura do dia de fechamento do dia e outros exercícios para ajudar você a criar uma nova bioquímica para facilitar essas estruturas cerebrais específicas que eu expliquei no último vídeo para você começar a construir esses caminhos positivos e saudáveis dentro de você então se você quer algo mais completo também tem esse curso Superando a Ansiedade ou Estresse onde tem vários exercícios de respiração de EFT onde eu te conduzo em vários aspectos da sua vida e você vai ter esses exercícios aí quanto tempo você quiser você vai poder usar e abusar deles e realmente isso vai te assentar mais e junto com o exercício das bênçãos diárias e outros rituais que eu te passo lá para construir cadeias neuronais positivas para o sucesso e se você realmente quer mexer nas raízes e acelerar ainda muito mais esse processo mas não significa que você tenha que deixar de fazer porque isso você tem que fazer para construir essas cadeias mas a gente pode tirar a força do que eu te conecta ao negativo que é através de sessões terapêuticas que eu ofereço de forma presencial e online e também vivências terapêuticas como treinamento metamorfose que nós vamos lá naqueles três dias daquela terapia intensiva num grupo limitado de pessoas onde eu vou utilizar todo o meu conhecimento para ajudar a tirar a força de muitas raízes que puxam você para se conectar ao negativo o tempo todo mas é claro que todos esses exercícios são exercícios que você tem que adquirir o hábito diário e levar para o resto da sua vida porque como você viu no último vídeo veio de fábrica esse circuito nós somos pré-circuitados para focar no negativo e mudar isso não é da noite para o dia requer comprometimento mas se você fizer isso e criar esse hábito você vai ver o quão gostoso é isso e que a felicidade pode estar muito mais próximo do que você imagina então essa era a dica que eu queria falar para você ok eu não quero converter ninguém como você sabe eu só quero adicionar letras ao seu vocabulário tá joia então se você gostou desse vídeo é uma troca eu te trago informações e se você gostou dá um like aqui isso é muito importante para mim deixe o seu comentário o seu envolvimento com os vídeos com os temas que eu posto realmente fazem a diferença para mim e principalmente compartilhe esse conteúdo se você acha que isso pode ser relevante possa ajudar outras pessoas amigos pessoas queridas pessoas que você conhece tá ok através desse conteúdo e se você não está inscrito no nosso canal ainda se inscreva aqui no nosso canal você vai sempre receber notificações Manoel postou um novo vídeo você pode ir no meu site ntsinapse.com.br lá no blog se inscrever deixar o seu e-mail aí você se inscreve na nossa lista de e-mail eu sempre estou enviando novidades por e-mail reflexões através de e-mails ok você passa a receber e-mails aí da nossa lista automática você pode visitar nossa fanpage no facebook nucleoterapêutico sinapse fica inteirado de fotos de vivências de cursos de datas de mais informações e você também pode olhar aqui o whatsapp do nucleoterapêutico sinapse caso você tenha alguma dúvida como adquirir um produto da nossa loja virtual ou como fazer inscrição para o treinamento metamorfose por exemplo tá ok e realmente nós vamos ficar muito contentes em poder ajudar você caso você tenha uma dúvida sobre o conteúdo do vídeo eu prefiro que você deixe um comentário abaixo do vídeo que assim que possível eu vou responder a sua dúvida tá e são através dessas dúvidas que eu vou criando novos conteúdos então se você tem uma sugestão de vídeo por favor deixe a sua sugestão aqui abaixo também tá ok eu vou ficando por aqui eu vou preparar uma novidade muito especial para você no próximo vídeo você não perde por esperar tá joia eu agradeço você ter me acompanhado até aqui e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima